Fala pessoal, aqui é o Kami, quem tá falando? E nesse vídeo, que é a continuação da missão, que a gente parou lá após a gente terminar de conversar com o Zong Li, que é o filósofo pobreta que me extorquiu o dinheiro do viajante, que é o Traveler, que no caso o nome dele aqui é Kazu, mas o nome dele real mesmo é Aether. Mas enfim, a missão aqui pra gente fazer, a gente tem que esperar até as 6 horas, às 23. E, como já deu o horário, a gente tem que se encontrar com o Zong Li aqui. E certeza, galera, que ele vai pedir pra gente pagar esse banquete aqui. Quer ver? Ah, ele pagou, é? Pagou o jantar? Esse zong Li aqui é um restaurante pra burguês. E outra, ele tá falando mal das tavernas lá de Montestad. Cadê o Diluc pra defender Montestad agora? Esse zong Li aqui é um restaurante para você. E agora, eu vou pedir para você um prêmio de jantar. E aí, se você quiser, eu vou poder dar uma conversa de jantar. E aí, eu vou fazer um prêmio de jantar. E aí, eu vou fazer um prêmio de jantar. O que vocês acham que eu estou falando de jantar, então eu vou fazer um prêmio de jantar. E aí, o que vocês acham que estão vendo? Mas o que é que está aqui é o lugar de um lugar de visitar o que é o lugar de uma rua do Teywat. Como vocês sabem, há um lugar de um lugar de宣布, que é um lugar de宣布. Não há um lugar de um lugar de宣布 que o Senhor se tornou. O que é o que é o que é esse trabalho de Naku-naku? Veja. Isto é o que é o trabalho de Deus que construiu. Se você quis olhar para o interior, você pode ter que ver o grande resumo do Brasil. E o Senhor Jesus, quando você não se interessa, através dos 3 da cintos de cintos, eles vão visitar o filme do Cintos. O que eu vou fazer para fazer cintos? É preciso fazer cintos de cintos e informações que você precisa fazer. O que é isso? 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 Quem é isso? Espere. Eu não sou um inimigo do Sengan. Eu não sou um inimigo do Sengan, mas eu não sou um inimigo do Sengan. Eu sou um inimigo de Liyue 7, mas... Eu sou um inimigo do Sengan. Eu fui para vocês, para que venha aqui. Se eu falar de verdade, o nome é da todos os inimigos do Sengan. Mas, eu sou um inimigo de Liyue 9. É isso aí, mas eu sou um inimigo do Sengan. A morte está aparecendo! A morte está vindo para o momento de descanso. Por isso, não há descanso. Mas... O que eu tenho aqui, é... O que eu tenho aqui, é... O que eu tenho aqui... O que eu tenho aqui? Eu vou convidar você para o que você está na Terra do空中. A convidada? É assim. E o que disse a Gyeongchang? Ele me envolve. Ele vai encontrar. O Kahn é... ... com um grande grande espelho... ... com ele... ... com um pedaço de canto de canto de canto de canto. O Kahn, o líder do Kahn... ... disse que ele estava indo para onde. Mas... O que é o que é que você tem que fazer com a dê-la? Você tem que ter dinheiro com a dê-la, então você tem que ter cuidado com a dê-la. Ahahah... Você tem que ter que fazer com a dê-la para a dê-la para a dê-la para a dê-la. Você pode vir aqui. Isso é tudo. Não, esqueça de não me esquecer da igreja do que o prato. Ah, lembre-se, senão! Se você estiver terminando, vamos nos tios com o chão! flutuante, onde que fica isso? Olha lá no pico. Fica lá no pico, olha. E aqui não tem nenhum transporte mais perto, mais perto fica aqui. É o seguinte galera, como vai demorar para a gente subir lá em cima, né? E olha que é uma subida muito longa, eu vou cortar aqui até a gente chegar lá em cima, beleza? Até lá, então. Enfim galera, chegamos aqui em cima. E olha lá o palácio. É, né pai, você sabe voar, eu não sei. Eu não tenho asas. É, devia ter perguntado para ela, né? Para a Ganyu. Mas, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho que é uma maneira de chegar perto. Vamos buscar! Não estamos, né pai, irmão? Como é que a gente chega lá? Veja, é um instrumento! Por que a gente tem que ter a relação com a arma de arma? É claro! vai chegar lá? só usou o vento ae ai usou o vento o negocio sumiu que jogo troll que jogo troll que jogo oi 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 Eu estou tentando me apoiar e eu estou tentando me apoiar aqui! Ah, eu estou acertado! O que é que eu estou fazendo? A gente está fazendo isso! Eu estou tentando me apoiar! O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando me apoiar! O que? Não sei o significado, então eu vou pegar! Vamos lá! Vamos fazer isso! Vamos lá! Olha, os caras voltaram! É o tempo de alcançar! Não, não! Fale a moral que o senhor não vai derrubar. Fale a moral que a senhora foi destruída. Fale a moral que a senhora foi destruída. Fale a moral que você lembra o senhor do senhor. É muito difícil você perder com o senhor. Fale a moral que o senhor não queriam. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. E esse cara aqui é o mais forte. E esse cara aqui é o mais forte. Oh, mas não para de vir. Hum, esses caras aqui não? Ah, mas não para de vir. Ah, mas não para de vir. Ah, isso é possível? Isso! O que você já fez? Nessa parte! Você já fez isso! O que você já fez? O que você já fez? Qual é a sua? Eu estou a fazer mais uma coisa! Não! Tentando! Desculpe! O que é isso? Senhoras e senhores! Estão tentando fazer algo em Kishuki. Quem é o que é o que é o que é? Hum? Gungyukaku? Vocês... O que é isso? Estou a sua pergunta! Eu estou procurando o cliente Li Yueh. Eu estou procurando o cliente Li Yueh. O que é isso? Hum... Surpreendido... Eu sou o cliente Li Yueh. Eu sou a Kuksei Li Yueh, Yu Hun. Você é um dos seus amigos. Você sabe o que você sabe. Você é um dos seus amigos. Mas... Oh! Eu não sabia que você não tinha pensado com dinheiro! O que você sabe? 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 Talvez eu tenha ficado por conta do espaço, porém... Ah, isso é uma loucura! Hum... Eu nunca me lembro. Bem, se a gente tem uma pessoa que está criando o seu sistema, é uma coisa estranha para os 7-Elas. Ah, é isso aí? Ah, é, isso aqui. Você sabe por sobre que o Teng Duyen me chama a sua escola? Tudo bem! Bem, eu acho que é isso. Sim. Se ela me chamou, eu gostaria de manter a espécie do mundo para manter a espécie do mundo. Eu acho que não é uma espécie de um milagre. Não, não é um inimigo de qualquer um, não é? Aqueles milhares estão tentando proteger a Li Yue. O que é que o proteger a Li Yue? Vocês são pessoas. Eles estão tentando proteger a Li Yue. Então, eles não acham que eles não acham que o nome de você, que é o nome de Deus que te derrubar. É isso aí 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 É isso É isso aí É isso aí É isso É isso aí 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 É isso É isso É isso É isso É isso É isso aí É isso É isso aí 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 É isso É isso aí 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 É isso É isso aí É isso É isso É isso É isso É isso aí 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 É isso aí